Nunca falei ninguém em ele, nunca discutiu-lhe com ninguém. Mas em uma situação que está documentada, há mais de um ano, mandou uma proposta por escrito, aliás, muito mais de um ano, por dois ou três anos já, para a prematura, diretamente para a Gabinete do Primeiro-Ministro, que era para fazer algumas das coisas que vão ver papiado nele de noite, portanto, e que coisas não. Manda proposta para tomar medida antes das últimas eleições, que era para criar condições para que guineenses podiam votar, não só na Guiné-Bissau, mas a nível de todo o país onde a comunidade está nela. Que proposta tomar e emitir na gaveta. Também se vê que o Primeiro-Ministro Carlos Gomes recebeu, mandá-lo, em assegurar vias para entregar a ele e recebeu uma confirmação com quem recebeu. E que é tratado de aquilo. Segundo, manda proposta, onde é que não surgiria o governo, que era para mandar alguém, para vir fazer guindice passaporte, na toda parte fora de Guiné-Bissau. Inclusive na parte dos Estados Unidos, a Nó não tomou a responsabilidade, defini-se aqui com o Zé Cá, não custava o governo, nada. A Nó não sabia como é, tem um estudo que fazia para o governo americano, onde é que está a falar como é, remessas de imigrantes guineenses para o país, e está a superar inclusive a ajuda externa que a Guiné-Bissau está a receber, por exemplo, do país de suma dos Estados Unidos, de ajuda oficial. Portanto, com base em informações, manda documentos específicos, que proposta por escrito, onde é que manda para o Primeiro-Ministro Carlos Gomes, onde é que não surgiria como é, para mandar uma delegação para os Estados Unidos, para vir com material, para vir fazer guindice passaporte, porque só que a tenha passaporte, o capo de resolver o problema da minha vida. E tem manga de guindice que a capa de regularizar sete situações, e é que a poder fazer para ver que tem um documento na mão. Então, com base naquilo, discretamente, sem falar ninguém nada, mas hoje, penso que chega o momento de eu me confirmar guindice que ela. A minha conversa com a minha prima, não é que me contá-lo, mas às vezes na família, o mais pequenino está com a se chamar a grande. E tem momento, não é que o mais pequeno está com a se chamar a grande. Só que a mim está no concílio, e está a acontecer o que já está a acontecer. Portanto, a mim como estonulista, a mim que tem posição, a mim que tem partido, a nós e meninos de geração de PJC, eu tenho certeza de Guiné-Bissau, PJC que estava na poder, aquele que é o único partido que me consta. Nunca me milita em nenhum outro partido, e na verdade, como é, cada quinta toma-se posição, cada quinta toma-se decisão, ora que o momento eu diga. Portanto, para a comunidade, quem que me apoia, o governo que falaram, como é isso aí, é que se manda de diáspora, com base na informação que acaba da voz de nós, cada quinta pensa profundamente, e toma-se decisão, vou comunicar a um outro, nada a cara, nada a corpo, por conta-vos com a minha proposta fazida, primeiro o ministro Carlos Gomes recebe-lo, não tenho certeza de que o meu iria recebe-lo, um, de questão de voto, outro, que é questão de passaporte. É que tenho duas coisas mais importantes, para diáspora de quequilo, só que ela que não tem nada para falar. Para a quinta tomar conhecimento, percebido, como é um fazê-lo, está documentado, e para prová-lo a qualquer momento. Obrigado. A mim não tomo a palavra para agradecer, camarada secretária-geral, um contente, com palavras, como falar, e não está pedindo uma coisa, uma amiga própria, estou não falando, não está pedindo para coisas puras, claro, para poder fazer um prato limpo, preto e branco, para que seja um dom de casa, de morança que organiza, filhos, que podem organizar. Não viquilo, música, tudo que poder fazê-lo, e aí contando, e contando com o amor, portanto, não cansa já, não cansa. Porque eu gosto de falar com a amiga, se a gente não está jovem, Eu não quero fazer isso. Se não fornecer o seu próprio abro, não pode ser a minha família. Eu pedi ao Secretário-Geral, se assinar, 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 se aunque os companheiros, se mindsets заключados, se conversar de homens e homens, elas me falam. Não tem como pensar caro BRGONh Senna e navy, não tem como garantir uma independência. Eu existo que nos disseram? São vocês que a senhora jurados tiverem esse stanie? president, eu sobre a pessoa que faz a menina. Como o R إiressa da BRGONhante, ela pensa que C Waldron se faz dinero para a luta. Eu pensava que quempakava a BRGONhante은 não tem o rosto baça, para não saber o que não deve fazer. Todas as crianças vão morrer, vão passar fome, vão passar outras coisas. Essa educação que nós temos, não tem. Primeiro, eu falo assim, eu falo assim, o pobre é educado, não tem essa letra educada, não tem que ir. Ele perde. Do certaine essa, não tem que ser feito, não tem que ser feito, mas o tempo todo não tem. Não tem que não nos apoiar. Paz é como você chega, não tem que ser feito, porque sai o lugar pra ver não tem que ir para Rwanda, onde você chega ele, existe uma baixa. Eu fiquei contente com essa palavra da Natal, mas eu fico muito, de todas as crianças, Eu vou falar que tem a palavra a palavra de vigilante, que nos obrigatánger, tem o paciência, a voz que não é macho, lendo a outra palavra ou a prática limpo. Imigrantes não são se permanentes. Quando eles morrem, eles vão vir com um câncer, não forçam em comer com a tênque. Quando eles vão comprando, vão comer isso. Quando ele e obtiver o câncer, o que eles precisam fazer a tênque, eles vão fazer a tênque a tênque. A vontade está em torcer a tênque. não pode fazer nada nada não pode fazer se você tiver anúncio de inglês que tem gente mais direto para que você tenha uma filha do meu vizinho falar bem com mim manda menino e bem com mim um cúdio arrebiando não está com ele 20, 30 gente mas gostei que ele é 40 gostei que cada um parcelário não mostra o que ele pode eu quero que ele tenha pedido mais uma vez camarada secretário-geral eu sou um contente um contente tomar uma decisão como homem tomar uma decisão para usar as regras para não entender, para não ter confiança para ver se você tem um tratado com o olho e com o capo de usar manda o companheiro e ele fala usa se não está usando mas a boca com o meu fardo está falando não sei como é que ele não manda como é que ele é tipo o que ele já pode tirar se ele não chama o forontário ele já pode tirar pode usar também que é bojudano bojudano não cansa bojudano Obrigada.